Gordinho, mas é empado do Brasil Passei voado e você nem me viu Agora sabe, eu tô cheio de din Mas antes não era assim Gordinho, mas é empado do Brasil Passei voado e você nem me viu Agora sabe, eu tô cheio de din Salve rapaziada, sejam muitos aqui a mais um vídeo no canal No vídeo de hoje estamos aqui para mais um vlogzinho família O vlog de hoje é um vlog de viagem mano, sim Graças a Deus aí depois de muito tempo que eu tô aqui trancado em casa A gente finalmente vai viajar A gente vai lá pra um lugar na serra mano Gramado pra quem não conhece aí A gente vai ficar por lá uns 4 dias mano Pra sair um pouco de casa e tal Mas a gente só vai viajar pra lá e não vai sair da casa e tudo mais Porque a gente tá sempre se cuidando aí com a quarentena e com o coronavirus e tudo mais Então fiquem tranquilos tá rapaziada A gente vai viajar, mas vai ficar lá dentro de casa Na casa que a gente vai ficar, entendeu? Mas antes de começar o vlog de viagem aqui mano Vem aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal Lembrando daquela famosa regra rapaziadinha Quando aparece a plaquinha do YouTube aqui ó De 100 mil inscritos mano Tem que se inscrever no canal rapaziada Então tá aqui ó Plaquinha apareceu, tem que se inscrever pra gente bater 200 mil inscritos Antes do final do ano Essa aí é a nova regra que eu criei totalmente original e criativa aí Bom, como vocês viram antes do vídeo rapaziada Tô aqui arrumando minha malinha Essa aqui é a mala que eu tô botando em todos os equipamentos mano Do meu PC Que eu vou levar meu computador Até tirei ele dali já Ele tava aqui ó A CPU e tudo mais Tá aqui já que eu vou botar naquela mala ali tudo Vou levar meu computador mano Porque tem que seguir saindo vídeo todo dia no canal mano Vocês tão ligados? Como é que é rapaziada? Todo dia 7 da noite tem vídeo novo aqui pra vocês Já tamo aí Puta merda, fiz alguma coisa de errado Já tamo aí na segunda semana eu acho Que a gente tá conseguindo cumprir essa meta aí E mano, tô muito feliz mesmo de verdade Com o desempenho do canal aí Tamo conseguindo vídeo novo todo dia 7 da noite Então tamo indo bem rapaziada A gente não pode falhar mesmo indo viajar Por isso tô levando aí o computador pra seguir editando o videozinho lá Na viagem e seguir postando vídeo, tá bom? Também aqui na mala rapaziada Essa mala aqui também tá indo Os equipamentos de gravação mano, ó Tô levando aqui meu gimbal, tá ligado? Que eu usei pra gravar o clipe do meu irmãozinho e tudo mais Se você não viu o clipe do meu irmãozinho de trap mano Confere lá rapaziada O bagulho tá muito bom Link tá aqui na descrição Confere lá o clipe aqui O bagulho tá de verdade mano Mas aí vocês se perguntam mano Ah, mas Rampesco Por que você está levando os equipamentos pra gravar o clipe mano? Que clipe você vai gravar agora mano? Qual que é a nova aí que... Então rapaziada, pra quem não sabe mano Eu também tô fazendo minhas músicas mano Acho que vocês já devem saber disso Que eu já falei em vários vídeos Que eu vou lançar, que eu vou lançar e nunca de fato lanço a parada Mas enfim, é o seguinte mano A música tá pronta Falta mandar pro produtor produzir ela e mixar tudo bonitinho Mas a música em si tá pronta Então já dá pra gente gravar o clipe, tá ligado? E aí eu tô vendo de gravar alguns takes aí na viagem lá Porque vocês vão ver mano O lugar que fica a casa lá da serra que a gente vai ir É muito bonito mano E acho que combina bastante com o som Talvez a gente grave uns takes lá Enfim, vocês vão acompanhando aí Mas por isso que eu tô levando aqui os equipamentos Pra possivelmente gravar o meu clipe aí E pra quem não sabe mano, eu não vou lançar o meu clipe aqui no meu canal Esse aqui, eu vou lançar o meu canal de música Que é Ramp, o nome é só Ramp Sem o SCO É Ramp só Que é meu canal de música aí Que vai ser lançado o clipe lá rapaziada Então mano, se inscreve lá pra ficar por dentro de tudo O link vai tá aqui na descrição do canal novo de música Ativa o sininho lá também Vou ir atualizando vocês do lançamento lá pela comunidade daquele canal Então tem que ir lá se inscrever Pra ficar ligado aí na data que vai sair o som e tudo mais Mas acredito mano, que vai ser agora em abril Acho que em maio talvez rapaziada Maio é 100% de certeza que vai lançar o clipe, tá bom? Mas é isso mano, chega de enrolação Já fechei minha mala aqui Agora é só entrar no carro e partir pra viagem Rapaziada E aí E agora eu tô bem Vamos fazer o clipe, rapaziada Sou mulher, mãe e feminista Vou falar da nossa luta Essa também vai sair em breve, rapaziada Aguardem aí, tá bom? Trape da minha mãe feminista, família Essa aí já saiu, rapaziada Confere lá Meu pai vai sair Vai se arriscar agora É um momento muito perigoso e muito arriscado Ele vai botar a máscara, desculpa se a minha voz estiver que nem de bebê A minha voz é de adulta, entendeu? A minha voz não é de bebê E ele vai de máscara Sempre se protegendo Rapaziada, lá vai meu pai na missão de pegar comida para a família É uma missão muito arriscada, uma missão de alto risco A Patrícia está devidamente protegida com você Para nem ver Olha a sua máscara ali Anti-Coronavirus Rapaziada, eles chegaram com a comida Depois da missão Depois de terem ficado expostos ao Coronavirus E aí, Renato? Tá bem? Tá tudo certo? Muito obrigado pela comida, tá? Não é pra mim, é esse, cara? Não, vou deixar que é meu Vocês têm uso de vocês Esse aqui é meu Que é o menor pacote Ah, achei que ia dar pra mim um pouquinho Rapaziada, acabei de receber o clipe do ano, família Se liga nessas fotos aqui, mano O editor aí que editou o clipe do Zezé Inclusive é o Nóbrega Salve pra ele aí se estiver vendo o vídeo Se não estiver vendo também, tranquilo Mas o editor aí do clipe do Zezé acabou de mandar o clipe aqui pra mim, rapaziada Vai sair hoje Quer dizer, hoje que eu tô gravando, né? Mas pra vocês aí de casa o clipe já saiu Então corre lá pra conferir, tá bom? E aí, Zé, como é que tá? Tu tá ansioso? É, pois é, rapaziada Esse aí é o depoimento do meu irmãozinho Ele não tá nem ansioso Nem despreocupado pro lançamento do clipe Ele tá, sei lá É isso, tá bom? Mas se você ainda não viu o clipe de trepe do meu irmãozinho Mano, confere lá, rapaziada Eu vou te dar pra conferir, tá bom? Eu vou te dar pra conferir, tá bom? É isso já se você ainda não viu E aí, você já está bom? Eu vou te dar pra conferir, tá bom? Eu vou te dar pra conferir, tá bom? Chegamos aqui rapaziada, fala aí Zezé, sei lá, o cara só fala sei lá no vídeo inteiro, toda a participação do Zezé no vídeo é sei lá, sei lá, não, eu sei lá, enfim, família, estamos chegando aí ó, vou levar aqui minhas coisas, finalmente rapaziada, depois de 5 anos na estrada, estamos aqui, tá feliz de ter chegado? Sei lá, acompanha a Time Lapse, todo mundo ajudando, a Helena é bem tranquila lendo o livro aqui, carne hein, cê é louco, aqui nessa casa tem um monte de carnívoros Zezé, eu acho que a gente tem que ser revelação da família, a gente tem que virar vegano, o que que tu acha? Vegetariano primeiro, ó Zezé, Cheg VED 2020, mas é o que ele falou, isso aí segurou um bifão de carne na mão, não, primeiro tem que ser vegetariano, depois virar vegano, aí na mão dele tem um porco morto Rapaziada, eu vou fazer uma mágica aqui pra vocês, ó, quando eu instalar o dedo, vai aparecer aqui magicamente um mega setup gamer, rapaziada, cês vão ver hein, 3, 2, 1 e... Olha aí, eu falei que ia ser um passe de mágica, estamos aqui com o nosso setup gamer pronto, e agora chegou a grande hora de ver se está tudo funcionando, família E se não fosse por mim esse setup gamer, eu não teria feito essa mágica aí É, Zezé, o Zezé que me ajudou aqui a montar tudo Aqui vai ser a parte do Zezé e da Helena, que tem o notebookzinho, e aqui tem um PC que eu vou usar pra editar, que tem aqui os cabozinhos, e aqui o monitor que eu vou ficar ali, entendeu rapaziada? Mas enfim, agora chegou a hora de ligar pra ver se está tudo funcionando, ou se o PC quebrou durante a viagem, rapaziada Eu apertei pra ligar, agora vamos ver se ligou E ó, acendeu o mouse, rapaziada, ai meu Deus, ai meu Deus Ó, família, tá funcionando, pega ó, setup gamer na viagem, mano É que é só um YouTube muito dedicado né mãe, tem que seguir saindo vídeo todo dia às 7 da noite Mas dizendo que nós estamos cumprindo a quarentena, e quando for sair, eventualmente, usar a máscara Quase a empada do Brasil, passei voado e você nem me viu, agora sabe eu tô cheio de din, mas antes não era assim Gordinho Quase a empada do Brasil, passei voado e você nem me viu, agora sabe eu tô cheio de din, mas antes não era assim Tô jogando Fortnite, você não aguenta, não aperta o start, você só sabe que eu tô wise, senta na mira da minha snipe Chegou pesado no flow, me separado olhando de seu ou, comece suco e fico em slow, gastando grana que ganha de show Bom, vocês viram aí os takes né rapaziada, do nosso setup gamer Ali é onde o José vai ficar, e aqui é o meu PC, gamer, 3D, Full HD 2020 Nossa, é muito, meu Deus É muito gamer Gamer E aí o José, obviamente né rapaziada, já começou aqui a atividade, já instalou o Fortnite, já botou todas as coisas dele Fortnite, Discord, tudo que ele ama né galerinha E bom rapaziada, agora chegou a bela hora de almoçar Helena, vem Helena, eu acho que a mamãe tá meio louca da cabeça Eu acho que tu é mais louco Vai dizer que eu canto mal Vai dizer que eu não canto bem Helena Canta muito bem Canta muito bem Canta muito, muito Eu sou um artista, rapaziada, olha que cara bonito aqui ó Olha esse cara bonito aqui rapaziada ó Estreia daqui 60 minutinhos Esse lindão aqui rapaziadinha, é Young Zé Gordinho Hype mano Fala aí Helena Eu acho que vai ficar sei lá Sei lá de novo Mas depois eu vou gravar o vídeo depois que vocês vão fazer um react do clipe Porque o clipe vocês não viram ainda né E aí vocês vão fazer um vídeo E eu não vi nada do clipe É, não viu nada do clipe Tu nem desceu lá quando foi eu, o Zé Zé e a mamãe Eu só vi o carro passando Não, eu só vi, eu não sei E olha isso rapaziada, já é um hit total mano Tem 13 pessoas tipo esperando Estreia daqui a 60 minutos E já tem mano 500 likes rapaziada Eu tô aqui trocando uma ideia com a galera aqui no chat e tal Como eu já falei, quando esse vídeo aí sair já vai ter saído o clipe do Zé Zé Mas no dia que a gente tá gravando esse vídeo aqui mano O clipe ainda não saiu E hoje é um grande dia mano É sério mano A gente ficou muito tempo trabalhando nisso aqui Fazendo a música Eu fiz toda a parte tipo de negociar com a cara de editar Trocar uma ideia Enfim mano, foi muito trampo envolvido, tá ligado Foi um trabalho tipo bem grande mesmo pra conseguir fazer o clipe Zé, teu clipe lança daqui a 60 minutos cara Daqui a uma hora vai lançar o hit Zé Zé Gordinho, o mais hypado do Brasil Eu não consigo subir aqui Você nem me viu Zé, isso aqui que é o hype, tá Essa é a bicicleta rapaziada Pra quem não sabe, essa é a bicicleta hype Então mano, acabamos de sair aqui de casa Estamos saindo aqui pra dar um rolê de bike né mano Saí um pouco da quarentena É sempre bom fazer um exercício físico aí Porque vocês sabem que eu sou um cara esportista né família É um cara muito no shape e tal O Leo Strondo tem inveja de mim Sou mulher, mãe feminista E lá vem o gordinho hype Young Zé, o gordinho mais hypado No pictures, please, no pictures, no pictures É isso rapaziada, vamos dar uma volta aqui de bike pela rua agora Vamos dar essa voltinha aqui de bike mano Que eu posso ir dando uma olhada aqui Nos lugares da hora de gravar meu clipe depois né mano Que eu falei pra vocês aí no início do vídeo Que eu tô pensando em gravar alguns takes do meu clipe aqui já Que como eu disse mano, o som tá pronto Só falta o clipe e a produção já das vozes mano Mas já dá pra gravar o clipe com a guia que eu fiz, entendeu E aí tô dando um rolezinho aqui já Já dando uma olhada nisso aí mano Tem vários lugares muito da hora aqui mano O bom é que eu tô pensando em gravar o clipe de noite Então já dá pra ter uma noção, tá ligado De como é que vai ficar os lugares aqui e tal Avistamos o gordinho mais hypado do Brasil Nossa Zé fala aí, tá ansioso pro lançamento do clipe? Sei lá Ah não, de novo isso não mano Eu tenho 100% de certeza mano Que eu tô muito mais ansioso do que tu pra lançar O que vai ganhar dinheiro? Que isso, tu acha que eu não vou dividir a monetização contigo? Óbvio que eu vou Zé, fica tranquilo 50% da monetização é tua Rapaziada mano, se liga nessa mansão aqui família Imagina eu gravar o clipe aqui ó Nossa senhora, ia ser outro nível mano Fala aí Ainda Zé, imagina eu gravar meu clipe aqui nessa casa Ia ser fera, mas aqui tá, tem gente né Olha aí, tá tudo ligado as luzes É meio cara de pau gravar na frente da casa do cara Um clipe assim do nada É meio cara de pau eu acho Tem um cara fingir que tá numa porta sentada assim Aí a menina Imagina aí o cara estaciona o carro aqui na frente Eu ainda gravo o clipe fingindo que o carro dele é meu e que a casa é minha Aí é sacanagem Mas imagina gravar o clipe aqui rapaziada Ia ser melhor ainda poder entrar na casa e gravar o take lá dentro mano Aí ia ser perfeito O melhor seria se tipo tu fosse amigo do que? Mas eles não vão deixar É só chegando ele e falar assim ó Conhece aquele maior canal do Brasil? Canal Rampesco? Já ouviu aquele hit lá? Gordinho Hype? Ele certeza que já vai ter escutado mano Porque o som vai lançar daqui a meia hora Aí mano, pro som do Zezé estourar rapaziada É dois dias Já vai ter pegado um milhão rapaziada Lógico mano, é lógico Dois dias e um milhão Essa é a meta Brincadeira mano Mas ia ser fera gravar o clipe ali rapaziada A gente ainda tá olhando mano Ia ser legal achar uma casa tipo dessas aqui Só que não tivesse ninguém tá ligado? Porque ia ser bem de boa gravar o clipe na frente da casa Porque não ia dar problema nenhum Só que como vocês podem ver mano Tá tudo aceso aí na casa e tal Aí complica um pouco de gravar o clipe aqui Porque vai ter gente ali E aí eles podem ver a gente gravando E talvez vocês fiquem um pouco brabos né É isso mano Vamos seguir olhando aqui outros lugares rapaziada Rapaziada é o seguinte mano A gente abandonou aqui nossos pais Tamo dando a fuga Porque eu e o Zé Tamo voltando lá pra casa Porque a gente queria acompanhar a estreia mano Falta 10 minutinhos mano Pra lançar o clipe E a gente quer tá junto mano Porque vocês tão ligado Que meu canal não tem comentários Que o YouTube tirou A opinião que eu posso ter do público mano É pela estreia que eu botei lá no chat Entendeu? Eu quero acompanhar essa parada aí mano Tamo correndo aqui Pra conseguir chegar em casa Antes do clipe lançar Vai Zé Zé Corre Zé Corre Zé Corre Zé Vamos Vamos família Vamos família Falta sei lá Agora faltam uns 8 minutos mano Vai dar tempo Zé Zé Confia Vai dar tempo Zé Vamos Zé Agora é a parte da lomba família Agora é a parte que a gente chora aqui De cansaço Vai Zé Força Vamos cantar pra gente se motivar Gordinho Mais rapado do Brasil Passei voado E você nem me viu Tamo chegando rapaziada Reta final família Vem 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 Zé Tá aí Vamos rapaziada Tamo sofrendo mano A gente mudou muito rápido Eu juro pra vocês Vamos cantar Zé Zé Gordinho Mais rapado do Brasil Passei voado Ok Fudeu mano Qual que é a chave agora rapaziada Mano eu tô muito nervoso Rapaziada abriu Abriu Vem Zé Eu vou fazer essa bicicleta Bota aqui Entra Bota aqui dentro guri Vai lá Meu irmão Eu falei com o Léo Stronda Rapaziada Eu falei com vocês Eu falei Léo Stronda tem inveja de mim Isso pelo amor de Deus Pronto 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 Graças a Deus família Chegamos no horário Não tô muito pra fora Vai pega a chave ali Rapaziada finalmente mano Chegamos aqui Com pelo menos Seis minutos de antecedência Mano tem 90 pessoas acompanhando Zé Zé Tá quase chegando a 700 likes Sem nem ter lançado isso mano Tá orgulhoso né mano Não Zé Zé Tem noção disso mano Tem 100 pessoas Sem nem ter lançado Juro rapaziada Eu tô muito assustado Tô muito assustado E eu morri também família Pra pedalar isso aqui rapidão mano Rapaziada Olha o cara comentou aqui Caralho Rambi Bota esse gordinho hypado Pra cantar logo KKKKK Rapaziada eu juro que eu tô muito ansioso pra isso família Cê não tem noção mano Do quanto de trabalho que eu botei em cima dessa parada mano De ver o cara pra editar De fazer a mixagem De tudo mano O Zé Zé também que representou muito na música Parece que foi meu c**** aqui Quando eu tirei foto Olha isso Quanto que tá aí 198 198 pessoas 198 pessoas mano 200 pessoas Rapaziada tem 200 pessoas olhando mano É o recorde do meu canal mano Começou rapaziada Começou mano Mas vai começar o cronômetro do YouTube agora Rapaziada aqui vemos o Yang Zé esperando ansiosamente Para o lançamento oficial do seu novo videoclipe Gordinho Hype Porra Meu Deus um minuto aleluia Vai Zé Aê Vai vai UU Aê Vamos logo cadê Vambora Eu não consigo ler muito rápido Esse é o famoso speed flow do Spinardi rapaziada O Kant tem inveja do speed flow do Zé Zé É 427 assistindo Meu Deus Zé Nossa pra te mostrar Não é muito Ah não é muito É só o recorde da minha vida inteira Ai família Tá lá Gordinho mais hypado do Brasil Agora sabe eu tô cheio de G Mano estreou rapaziada Mano eu tô muito feliz Você não tem noção mano 591 assistiu Não mano deu mais Deu recorde Foi 700 pessoas ali Só assistindo a prévia Tipo a estreia do bagulho mano Eu tô assustado até agora mano Não tô nem acreditando que o bagulho bateu tão bem assim mano Ramp essa música é muito boa Faz mais Eu sou um bosta Não você tem que entender que tem o Yang Zé Porra Tem o gordinho Hype Green A gente não tá sozinho no prédio Eu sou mongoloide Os vizinhos vão achar que eu sou louco Mas eu sou normal E a porta tava aberta e todo mundo ouviu É faz parte Enfim rapazes esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve E até amanhã 7 horas Com talvez mais um vlog da viagem Que mano vai ter mais dias ainda Que a gente vai ficar aqui nesse lugar mano E é isso mano Eu vou mostrar pra você Aqui do Bardo tem outro vídeo do canal Vê o clipe do meu irmãozinho Vê o clipe do meu irmãozinho Que lançou Até amanhã 7 da noite Beijinho rapaziada Vamo fazer